No dia 1º de janeiro de 2011, o Bahia vai completar 80 anos de vida. Motivos para comemorar não faltam. Entre eles, os títulos brasileiros de 59, recém-confirmado, e 88. E o aniversário não poderia estar mais completo. Após 7 anos longe da elite do futebol nacional, o Bahia voltou à Série A e o EsporteV News preparou uma série com 3 reportagens especiais para comemorar o feito e o aniversário do clube. Na primeira reportagem, um fato marcante na história do Bahia e do estádio da Fonte Nova. Se explica, se sente. É muita alegria, assim, eu faço carnaval há muito tempo, mas em cima do trio talvez seja o momento que eu esteja mais feliz nesses anos todos que eu canto. Vamos, Bahia! A cada dia que eu sou importante No paraíso você vai ser alheio Agora eu tô na Série A E nunca mais eu vou pra Série A E nunca mais eu vou pra Série A E nunca mais eu vou pra Série A 2003, ano do primeiro campeonato brasileiro no formato em pontos corredos O Bahia teve o pior desempenho entre os 24 times 12 vitórias, 10 empates e 24 derrotas Com esse resultado, o Bahia era rebaixado para a Série B Mas você pode comparar esta situação O Corinthians vivenciou algo semelhante Sempre teve no auge do futebol baiano Mas quando começaram a vir algumas coisas ruins Administraram mal Houve o que houve com o Bahia, né? Em 2004 o time bateu na trave E não subiu Mas em 2005 novamente uma campanha ruim Apenas 7 vitórias Terminou na 18ª colocação E foi um dos 6 times que desceram para a Série C Junto com o rival Vitória Vai ao Bahia para ter uma situação dessa 3ª divisão É lamentável Difícil de dizer, a gente sente assim O chão abre, né? Fica... A cabeça fica a mil É o momento da minha vida Acho que só depois que eu perdi minha mãe Agora é o inferno Aí eu particularmente senti uma tristeza muito grande Um dos jogadores que vieram da base nesta época Foi o lateral esquerdo Avni Sempre acompanhei o time do profissional Sempre tive a vontade de vestir a camisa do profissional do Bahia Sempre assistia jogos do Bahia na arquibancada E sempre... Era um dos meus objetivos Vestir essa camisa que tem um peso muito grande Ele lembra que muitos jogadores pediram dispensa Depois da queda para a Série C É, teve alguns jogadores que pediram para ir embora Outros que nem chegaram a pedir Que já largaram mesmo E acabou que sobrando para nós que era da base Para voltar à Série B O Bahia apostou na garotada A luta foi árdua Em 2006, o time não teve grandes resultados E a cobrança veio muito grande, né? E a maioria quase não tinha paciência nenhuma Com nós jogadores da base Em 2007, o Bahia mostrou a sua força Nonato foi o vice-artilheiro com 19 gols A volta à Série B foi confirmada contra o Vila Nova em casa O vice-campeonato deu ao Bahia o passaporte Para a divisão de acesso do Brasileirão Quando eu cheguei no trio elétrico Eu cheguei a tocar durante 40 minutos E a gente não sabia o que tinha acontecido E tivemos que parar a festa Quando a polícia disse o que tinha acontecido Foi uma coisa que me deixou bastante... A mim não, a todos nós bastante triste Em meio a toda a euforia Um degrau do anel superior do estádio cedeu Nove pessoas caíram de uma altura de 15 metros Seis torcedores morreram na hora do acidente Um outro morreu a caminho do hospital Estavam uns 20 metros Praticamente no meio do degrau Hoje poderia nem estar dando essa entrevista aqui para vocês E foi muito triste porque foi parte da gente A fonte nova foi construída na década de 50 Nunca tinha passado por grandes reformas E para ser um dos palcos da Copa de 2014 A solução encontrada foi colocar tudo para baixo Em 17 segundos Os 700 quilos de explosivos Fizeram a fonte nova sumir por trás da fumaça O momento foi um momento difícil Você vê... Você... Na verdade passa um filme na tua cabeça Foi muito emocionante E a fonte nova caípe A fonte nova faz falta É um estádio que sempre levou a gente à conquista E quando demoliu não só eu Como os torcedores também sentiram isso Pode-se não ter o equipamento Mas a memória não se apaga Hoje a fonte nova Antiga casa do Bahia Está com uma cara completamente diferente O estádio está se modernizando Para receber a Copa do Mundo Aqui o Bahia ganhou muitos títulos Aliás, conquistas têm sido escassas Para o tricolor nos últimos anos Sem estádio Sem prestígio O Bahia precisava mudar Para poder sonhar com o futuro